Com esta pandemia do coronavírus, também acabou afetando aqui o hemonúcleo de umarama, reduzindo a coleta. Conversa agora com o Claudio Francisconi, realmente situação complicada, né, a questão do coronavírus, e afetando aqui o hemonúcleo de umarama. Como é que está o estoque nesse momento? Sim, durante essa situação do coronavírus e da situação da dengue, os pacientes internados, caiu o número de doadores, né, e aumentou a necessidade, tanto de sangue, do concentrado de massa, de plasma e de plaquetas. Agora a questão das pessoas aí contaminadas pela dengue, ela necessita de placitas, é isso, né? De plaquetas, sim. Não necessita do concentrado de hemáticas, mas necessita de plaquetas, que é extraído da bolsa, bem para falar popularmente, né, da bolsa, que é do concentrado de hemastas. Cada concentrado é uma plaqueta, então é o sangue do doador, é a mesma coisa, precisa de cada doador para tirar uma plaqueta. Então há necessidade muito grande e diminuiu um pouco os doadores, com certeza, em torno de 30%. E sem falar também, nós temos aí os hospitais que necessitam a questão de cirurgias, há outros trabalhos que são necessários, né? Com certeza o número de cirurgias caiu um pouquinho, porque foi pedido através da Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde, e os hospitais deixassem um pouco, nesse momento, as cirurgias eletivas. Mas o Marama, como é uma cidade macro, não é nem regional, é macro-regional, no atendimento, atendemos Mato Grosso, Paraguai, parte de Xanote, Campo Morão, Paranavaí, Toledo, vem para o Marama. Então aumentaram o número de cirurgias que precisam, trauma, acidentados, transfusões que precisam de emergência e urgência, e isso até aumentou, né? Só as cirurgias eletivas que diminuíram, mas aí é um número reduzido e pequeno, até porque as cirurgias eletivas, muito pouco sangue se utilizavam. Então há necessidade, sim, de aumentar o número de doadores. Nesse período agora, comércios fechados, as pessoas estão vindo, qual que é o procedimento aí? No início, né, de que foi esse decreto, o pessoal ainda não... Hoje, a partir de ontem, mais ou menos, começou a vir os pessoal que estão em casa, eu acho que estão deixando de trabalhar por esse período desse decreto, estão vindo doar. Aumentou o número um pouquinho, nesses, ontem e hoje, de doadores. Acho que pelo fato de estar em casa, eles estão aproveitando e vindo doar. Tem alguma restrição no momento, e a respeito dos idosos, não? Não. No momento, tem um decreto que ainda não saiu, me parece que nem sei se vai sair, continua o mesmo. De 16 e 17 acompanhados dos pais, até 69. Se quem nunca doou, a primeira vez, é até 60 anos só. Mas essa onda que há 60 anos não doa, ainda não chegou esse decreto. Isso seja até para o fato de ele poder não sair de casa. Acho que o decreto está em cima disso só. Que a tendência é você aumentar a idade para poder doar. Mas nessa circulação dessa pessoa de acima de 60, que acho que eles vão pedir para que não venha doar por esse motivo só. Tendo em boas condições de saúde, trazer um documento com foto. De manhã, por enquanto, nós estamos de manhã, das 8 às 11 e meia, tomar o café da manhã. Nós vamos, aos poucos, começar a atender à tarde. Estamos em treinamento já com o profissional aqui dentro do imunúcle. Tchau.